Foi em Guimarães, no Polo de Inovação em Engenharia de Polímeros, que descobrimos a ciência dos plásticos e compósitos no projeto Hybrid Tech, que revoluciona a produção e performance no universo da mobilidade. A ideia partiu da utilização de uns materiais que começam a ser um bocadinho mais utilizados e dos materiais compósitos no plástico. Como as empresas também estão ligadas à parte do ramo automóvel, decidiu-se que o protótipo demonstrador das tecnologias que se iriam estudar e avaliar seria uma peça de um componente automóvel. No projeto Hybrid Tech, a fibra de vidro e de carbono estão em destaque, como elementos aglutinadores dos plásticos utilizados para facilitar a montagem de bancos. Seja de carro, avião ou comboio, o objetivo é diminuir o número de peças presentes num banco, assim como a diminuição de peso que permite atingir melhores desempenhos ao volante. O protótipo pode ser utilizado em outras indústrias, como por exemplo a ferrovia, que já começam a aparecer algumas soluções também dentro deste género, a nível da aeronáutica também. Portanto, eu diria que tudo o que seja mobilidade, que as pessoas precisam de se sentar, acho que pode ser aplicado. Uma das grandes mais-valias, não tem a ver só com o produto em si, mas mais uma vez com a tecnologia e o processo de fabrico conseguido, aplicado a este produto ou a muitos outros produtos completamente diferentes.